Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse, move Mas esse é o Didi Bilk, ó, caralho, o sol lança brava Caralho, o sol lança brava Comer tudo, comer brava Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse, move Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Bosh Passa, vai, passa, 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 passa a porrada, buceta, na glock rajada, essa puta, safada Passa, vai, passa, 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 passa a porrada, buceta, na glock rajada, essa puta, safada Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar Passa a porrada Oh nana pã Passa a porrada Oh nana pã Hoje você tá com sorte Aí eu te digo que oh Karalho, solanta grava Pode esquentar oresse play Tchau, tchau.